o balanço de blanco vamos de 1 olá que está como é que vai bem venido a este canal antes de seguir no serviço inscrever-se é o balanço de blanco temos visto já já houve um vídeo solo sobre a temperatura del color vai derrubar enlaçado vai haver antes de ver se para que entenda melhor lembra pero voy a refrescar que não sabemos que cada ambiente cada luz se a natural artificial vá ateneva apresentar uma temperatura de colores tão basicamente não sabemos que la luz pode ser caliente cálida ou fria na luzes las luces cálidas são tons mais anaranjados e as luces frias mas tonas azul azul e em la escala de temperatura de color ela vai ser anotada apontada e como temperaturas que é o mesmo então se uma luz caracterizada e como caliente o cálida vai variar e vai ser menos que eu então vai ser uma escala de mil kelvin e luzes cálidas hasta 10 mil kevin luzes fria e esse rango e não então se as luzes cálidas vão tener la cima de la vela chama de vela luz de tungstenio etc vai indo hasta 5500 luz del sol e passa por um dia nublado luz de sombra e etc o nosso ovo quando vê um ambiente ele automaticamente ele vai regulando aí para obtenermos o que é um uma imagem balanceada então vemos os rojos como rojos os blancos como um blanco e os azules como azules e etc pero nossa câmera não é a nossa câmera nós temos que informar a ela que temperatura de color há nesse ambiente aqui para que para que ela ela compensa isso para lograr uma imagem balanceada no sentido de que de que os blancos são blancos os rojos são rojos os azules são azules vale e por isso e por isso termina nossa câmera é se essa opção de balance de branco assim para obtener uma imagem onde os colores são reales são tal qual eu estou vivendo se eu tenho um ambiente por exemplo onde eu sei que é a luz cálida anaranjada eu sei que por aí em temperatura de color está em 2.500 quebrais por aí luz de tungstenio como essa luz de fundo e eu tenho que dizer a minha câmera mira o ambiente acata com a temperatura de color em 2.500 quebrais por aí eu tô vendo que eu tô atendendo os íconos aí no hoje seleciona iluso tungstenio por ela o que me câmera vai entender a ok então um ambiente cálido então eu vou compensar vou é balançar isso aí com os tonos um pouco mais frios para obtener um dos colores tal qual assim para obtener esse balance de blanco para que os blancos sean blancos vale então eu vou obtener sempre blanco sempre vai levar isso aí se balance e lograr uma imagem é mais realista assim vale então se eu eu e te o carro na prova aí e fui oscilando aí os balanços de blanco e tu vai vendo como esse ambiente vai cambiando de color no o cambiando susto nos e vale então se eu também e te o carro por exemplo uma foto com essa cabeçota aí o la mesma foto no mesmo ambiente com todas as configurações iguales e fui variando o balanço de blanco e tu vai vendo como vai caminhando os tonos aí vale então se ademais desse dessa possibilidade de regular balanço de blanco de maneira ideal para jogar para levar um a mim a um equilíbrio aí para que os blancos são blancos e os colores são realistas assim eu posso eu já tenho esse essa possibilidade criativa e onde eu puedo meio que enganar minha câmera então se eu vou é uma aposta de sol por exemplo super luz cálida anaranjada assim então se teoricamente eu deveria dizer a ela mira esse ambiente está com a temperatura de color muito cálida então quando eu faço esse balanço de blanco minha câmera ela vai compensar isso então vai reduzir um pouco esse anaranjado dele por a aposta de sol e vai lograr aí uma imagem mais equilibrada mas eu posso dizer a minha câmera que é que esse ambiente tem uma temperatura de color muito fria por exemplo então eu digo a minha câmera que o ambiente está com sei lá 8 mil kelvens assim então aqui minha câmera vai fazer ela vai poner aí mais tonos anaranjados a um então se me possa de sol vai quedar muito mais anaranjados assim por exemplo eu posso intensificar isso entender eu posso julgar com isso assim eu posso enganar minha câmera e agregar mais naranja esse cena show pelo e outros ambientes igual assim vale é o segundo essa esse ano estou gravando com bolas de branco com luz fluorescente por exemplo porque eu fui jogando aí fui vendo como com equilibrado melhorar fundo aí para mim então se é um nas davantonas mas a enfatizar bolos anaranjados outras deixavam muito azules e etc etc então se eu fui vendo um e que me sirviam então se sugerisse que tu com esses modos que é e vão vendo como você vai vendo como isso funciona como ele vai equilibrando a escena segundo a temperatura de color que tu informa a câmera e com essa possibilidade criativa de enganar a câmera agora há um modo aí também que é um modo manual e que se chama pré aí não então se tu entra nessa opção tu vai ver uma mulher segurando na honra e então se esse modo de ou por exemplo foi o ambiente que vai ser na fotografia é uma fotografia com na honra em blanco por exemplo aí também escalas de grises que dizem que vendem por aí também que um pouco mais precisa pero com na hora de branco em blanco também em silva se não faz uma foto aí e com a honra em blanco e tu pode ler essa fotografia porque tu tá aqui com um blanco por exemplo se supone então cês quando tu hace la foto aí é é tu pode entrar em menu de tu cama e ele ria essa fotografia como como a imagem para ajustar o balanço de blanco de tua imagem então cês na cama vai pegar esse blanco puro e vai equilibrar e vai ser balanço de blanco com base a esse blanco vale vale Então eu faço o balanço de branco com base a esse branco puro, então também há uma possibilidade de fazer manualmente assim, então se lograr um bom balanço de branco aí vai depender do que tu queres, então se tu quer lograr tonos de pele bem precisos, os colores bem precisos, então é bom fazer um bom balanço de branco aí, por exemplo usar isso aqui, um card de gris aí também é super útil para lograr essa precisão aí, então os tons de pele da pessoa vai ser tal qual eu estou vendo, e etc, eu também posso jogar com os íconos que tenho e também posso jogar com essas possibilidades criativas de engañar na minha câmera aí, e lograr efeitos mais, e lograr outros tonos aí em mim, tonos mais verdeados, tonos mais desverdeados, tonos mais anaranjados, tonos mais azulados, intensificar o azul que já está em ambiente, intensificar o naranja que já está em ambiente, não necessariamente eu tenho que balancear para ter um branco puro aí, vale, eu posso jogar com isso aí, vale, então isso aí, o balanço de branco, super importante, é... é... aunque é possível arreglar isso em edição, é muito melhor já fazer tal qual eu quero, assim, na própria imagem, e, bom, também tem o balanço de branco automático aí, né, ela vai fazer a leitura e vai trazer o balanço de branco ao mais neutral possível, assim, aburrido, mas funciona, vale, então isso, nos vemos na próxima, até logo! E aí E aí